O eu que amava o meu calçado Essa me fez vender meu grado Amor a tu compromisso deixando Me deu um tênis e um presente Falou que a rotina não convida mais vaginante Mas que menina e recente Alí no águia prevalei do que o coração sente Amor e preto com seu amor Deixa-me ser pião, não me moda meu pião Não deixe não, não deixe não A água já travamos as alheianças Não deixe não, não deixe não Quem sabe ser pião, não me moda meu pião Não deixe não, não deixe não A água já travamos as alheianças Não deixe não, não tem amor que vale isso não Não deixe não, não deixe não, não deixe não Amor a tu compromisso deixando Me deu um tênis e presente Falou que a rotina não convida mais vaginante Mas que menina e recente Mas que menina e recente Aí não adentro Não deixe não, não deixe não Deixa-me ser pião, não me moda meu pião Não deixe não, não deixe não Tardar o meu chão é pra usar já o meu Deus do céu Não deixa não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que apago meu carro